Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, tropa, a gente vai lá hoje raidar uma basezinha aqui, galera. Uma base pequena, tá? O cara aparentemente entrou no jogo por agora e fez uma base bem escondidinha ali, né, tropa? Mas eu acabei achando, né, bem? Como eu tenho o meu L aqui, né, galera? Agora eu saio rodando pelo mapa por aí procurando base pra raidar, tá bom? Então eu não vou nem fazer jarvan lá, galera. Como eu falei pra vocês, é uma base que o cara entrou por agora no servidor. Eu vi ele saindo pra farmar e eu vou aproveitar que quando ele vai... Saiu pra farmar, né, tropa? Quando ele voltar, ele não vai ter o local pra guardar a base dele, né, Platinov? Acho que já sabe, né, bem? Vai acordar na praia. Não sei aonde ele vai guardar o luxo dele que ele tá farmando. Mas por que eu desci? Eu não entendi. Acho que é costume, né, galera? Não precisa descer do L pra fechar a porta. Eu já tinha acostumado, né, descer do L pra fechar a porta, né, tropa? Então vamos lá, bem, acelera. Mas dá pra andar com o L igual carrinho, tropa. Igual o carro normal, ó. E a decola já indo pro rumo, tropa. Cadê? Deixa eu ver, cadê a marcação, a marcação. Acho que eu tô pro outro lado do mapa. Cadê? 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 Ah, lembrando, hoje veio uns caras aqui, galera, pra poder... Querer raidar eu, né? Mas ele acabou tomando o famoso aqui da rastreadora, acabou perdendo o loot deles. E já sumiu lá pra cá, não voltaram mais, então, bem. Agora já tem que ficar mais esperto, porque eles vão querer raidar, né, tropa? Então tem que ficar um pouco esperto aí já. Ficar sempre online, cuidando, que na hora que ele chegar, já toma aquele famoso na peça, né, bem? Vou pousando o L aqui, né, pra final. Só pra vocês verem como é que eu já tô profissional nisso daqui, ó. Acabou, galera. Acabou esse negócio de ficar quebrando o L, esse tipo de coisa. Fala nisso, tem quatro caras de peças na base, não sei o que eu vou fazer com aquilo. Ô, calma aí, meu filho. Quer decolar sozinho, mas não vai mesmo. Ah, eu vi uma área de PVP aqui, ó. Falando nisso, tem que fazer uma área de PVP na base, galera. Só que eu não quero aumentar a base, tropa, porque se aumentar a base, aí vai chamar a atenção de clã, né? E se o clã vai saber que eu fico farmando muitos tipos de coisa, aí eles vão querer raidar, né, tropa? E quando eu vim raidar em clã, aí não tem o que fazer, né, pra gente nós. Aqui não é igual no leste, galera, que você pode colocar quatro camas na base. Esse aqui é onde eu tinha da liberação. E aí você pode colocar quatro camas na base, pode nascer nas quatro ali, morrendo e já nascendo na outra, né, tropa? Aqui não, se você pode colocar dez camas na base, que todas elas vão ficar com o tempo, tá? Vou jogar as bombas aqui primeiro, depois vou terminar de raidar na munição. Eu tinha visto mais ou menos por ali, galera, que eu tinha vindo aqui antes, eu tava com a sniper, né, com a mira 8x. Então não pra mim mirar dentro da porta. Ah, bamba! Cuidado que explode bem. Falta uma ainda, falta, beleza. Uma sempre vai falhar, né? Com certeza. Ah, bamba! Nossa, que demora essa, meu Deus. Sempre uma demora. Aí, explodiu. Falta uma ainda. Ó, sempre essa que demora mais é que falha. Não, explodiu. Falta uma ainda. Batinho, cara, é a bamba! Falhou? Falhou, sabia que tinha falhado? Toda vez falhando, não sei por que esse jogo faz isso. Toda vez. É impossível você jogar cinco bomba óleo sem estourar, sem falhar uma. Ah, bamba! Oxe, não explodiu não. Aí, agora foi. Ó, eu espero que dê pra terminar de explodir aqui na munição, né, galera? Ah, vai dar sim. Ó, uma delas eu joguei meio na fundação aqui, ó. Joguei mesmo, ó. Uma delas foi perdida. Joguei na fundação. Porcaria. Igual que bom. Espere que a munição dê. Se a munição não der, ferrou, né, troca? Tem que voltar lá na base, sabendo que a base... Eu não sei se a base vai ter loot ou não. O cara é iniciante. Beleza, falta pouco. Espere que a arma não quebra também, né? Que eu nem trouxe a mesa de restaurar, não, galera. Mas a munição vai dar. Mas bem que eu tinha... Joguei uma bomba... Ah, vai dar de boa, galera. Tá de boa. Vai dar pra radar tranquilo. Beleza, que brosso, hein? Essa munição aqui não vou fabricar mais, não, galera. Eu vou só gastar o que tem mesmo. E não vou mais fabricar. Porque aí fica muito caro pra radar, troca. Beleza, que brosso. Tomar que tem madeira, né? Beleza, tem. Já vou fazer logo um gabinel isso aqui. Já é pra ter trazido. Acabei esquecendo. Fazer uma cama também. Fazer logo uma... Eu acho que eu vou colocar a parede. Não, vou colocar uma porta ali, troca. Aqui na entrada. Eu tranco o luxo deles pra lá. Vou pegar tudo. Mas eu vou só pra poder... Fazer uma repartição dentro da base aqui. Pra quando eu for sair, né, galera. O gabinete vou colocar na frente da porta aqui, ó. Eles abrir a porta e tem que quebrar o gabinel. Só que o problema é que tem que quebrar a parede também, né, galera. Eu vou trancar tudo aqui. Eles não vão ter como entrar, né. Mesmo que eles quebrem o gabinete, eles entram naquela porta. Só que eu vou trancar a porta, né. Então, não tem o que eles fazerem. Veja, já coloquei a portinha, o cadeado. Colocar o cadeado aqui no gabinel também. Nossa, viu o negócio amarelo lá em cima? Eu fiquei... Imagino que era o passo, galera. O passo do personagem. Mas aqui não tem passo, né, galera. Não tem aqueles... Passosinho amarelo igual no leste, né. Ficou eu joguei umas partes de leste ali, troca. Tô jogando no servidor pra postar o vídeo pra você na parte da manhã. Agora eu tô meio que confundindo um jogo com o outro, né. Apesar que o jogo, galera, é bem diferente um jogo do outro. Só que a logística, né, troca. O modo de jogar é a mesma coisa, tá. Opa! Duas pistolas... Dois revolvinhos, galera. Esses revolvinhos aí, ó. É muito bom, galera. Pra colocar em rastreador, tá. Ele dá 55 de dano, bem. Então, o cara chegar ali, galera. É uma só. É tchau, obrigado, bem. Pode estar de roupa, de... De batalha. Pode estar com roupa que for aí. Não adianta. É uma... Um tio desses revolvinhos aí já era, bem. Lembrei o nome, né. O famoso pitão. Ah, o pitão platinho! Ah, tomou um tiro de plitão platinho. O pitão é pitão. Ai, que merda. Cadê o luxo da base, meu Deus do céu? O cara não é... O cara acho que não é iniciante do jogo, não. Troca, ele é iniciante no servidor. Ah, eu peguei só as roupas de frio mesmo. O resto joga tudo fora. Essas pistolas, mas não vou levar pra bosta nenhuma. Não serve pra nada isso daí. Já está cheio de munição incendiada. Não sei pra quê. Ó, quatro camas aqui, ó. É iniciante mesmo, galera. É o cara iniciante do jogo. Ou ele faz muito tempo que não joga, né. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Nossa, tudo vazio os baús, ó. O cara fez a base e saiu pra farmar, galera. Começou a juntar o loot, né. Agora vai ter que fazer a base de novo, né. Porque não vai ter onde colocar o loot. Granada que eu vou levar. Até skin de granada. Pra que skin de granada? Pra que isso? Platinho! Aqui eu vou tampar, né, velho? Deixa eu ver. Não vou me tregar pro lado de fora também. O lado de dentro também, né. Como é que eu vou sair depois? Vou passar isso aqui pra pedra. Aqui dá pra colocar? Dá. Aqui esse loot que já vai sumir, né. Não sei se o cara entra agora aqui na base. Mas acho que não vai entrar, não. Ele tem que quebrar o gabinete primeiro. O gabinete não é tão fácil de quebrar, não, galera. Pronto, beleza. A cama não dá pra tirar. Eu vou quebrar ela. Não vou nem quebrar, não. Vou só tampar aqui também, ó. Pronto, não tem mais o que o cara fazer. Prontinho. Aí tem só essa saída daqui. A saída de lá, ele vai... Pode quebrar a porta, quebrar o gabinete pra entrar. Só que não vai ter o que fazer, né, galera. É isso aí. Vamos embora pra base. Levar o que a gente conseguiu pegar aqui, que é uma porcaria. Não serve pra nada. Acabamos gastando combustível à toa, né, velho? Se eu soubesse que nem a terra tinha vindo até, ó. 151 de combustível só. Chegar na base é um milagre. Eu tenho que farmar minha combustível, galera. Sair pelo mapa por aí farmando, né. Procurando base pra raidar. Apesar que agora eu tenho que gastar aquele baú de pó que eu tenho lá na base, galera. Eu tenho que gastar na base zerga, tá. Eu tenho um vizinho ali, bem. O cara joga solo, só que tem uma base zerga solo. Tem uma base muito legal. E tá full metal de alta também, velho. Então pra mim raidar aquilo lá, não vai ser nada fácil. Mas eu também não procuro nada fácil, né, pra gente. Eu procuro as coisas difíceis, né, bem. Como eu falei pra vocês, galera, pra poder me adaptar, né. Então até ficar profissional. Eu, como eu falei pra vocês, galera, vou me tornar um dos melhores desse jogo aqui, galera. E pode ter certeza, bem. Vou bater de frente com qualquer Platinopsis. Raidar Clã Online, raidar Platina Solo Online, raidar qualquer um, galera. Eu comecei a fazer os raids online também, né. O problema é que aqui é servidor Vanilla, né, galera. É bem complicado conseguir um loot de raid, né. Mas não é impossível, né, bem. Pra isso, eu até criei uma estratégia, galera, pra poder raidar online, tá, as bases. Mas raidar online tem que ser base que não tenha muro, tá, galera. Qual que é a minha estratégia? Eu chego numa base que não tenha muro e eu vou lá e faço o muro em volta da base do cara. Faço um jarvan, tipo uma torre, pro lado de fora. É a primeira vez que eu matar o cara, galera, eu posso matar ele com rótulo, de qualquer jeito. A primeira vez que eu matar o cara, ele vai nascer pro lado de fora, né, tropa. Só dá pra você colocar uma cama pro lado de dentro da base. E depois ele vai ter que nascer pro lado de fora. Nas camas que ele vai colocar pro lado de fora. É... Deixa eu pegar logo essa barra aqui, galera. A base aqui também é outro iniciante, tá. Eu já tinha uma base aqui no meio, só que eu já tinha raidado. Ela tinha caído daqui. E agora o cara veio aqui, acho que querendo aproveitar o muro de madeira, um pedaço do muro de madeira que tem aí, pra fazer a base dele aqui, né. Mas ele já vai tomar o famoso também. É... E como eu tava falando pra você, galera, então a minha estratégia é essa. Pegar uma base aqui pra raidar online, galera. Tem que ser uma base que não tenha muro. Então eu vou lá e faço o muro em volta da base do cara. Faço tipo uma torre de raid lá de fora, né, tropa. Uma torre china e começo a roquetar a base, galera. Se eu matar o cara a primeira vez, ele não vai nascer mais na base. Ele vai nascer do lado de fora, né, tropa. Só que ele não vai conseguir chegar perto da base. Por quê? Porque vai ter o muro, né, bem, então ele não vai conseguir pular o muro, né, tropa. Resumindo, pra ele chegar perto da base dele de novo, dentro da base, ele vai ter que esperar a base cair, vai ter que esperar o tempo da cama, né, tropa. Então esse tempo da cama é o tempo que eu tenho pra começar a raidar ele. Até que eu chego lá na cama dele, aí já era, né, pessoal. Não tem mais o que o cara fazer. Aí, outro prejuízo também. Ah, toma a banha aí, é complicado, viu. Bom, o problema é esse cara aqui que se ele fizesse... Ó, outra porta de madeira que vai dar também. Quebra, quebra. Beleza, nossa, ele tava aberto por cima ainda. Ah, eu acho que ele quer aumentar a parte de cima da base, galera. Ele quer fazer tipo uma... Uma torrezinha aqui, né. Se algum cara já ficou off também, Platinosa, meu Deus do céu. Ou ele desistiu do servidor, né, hein. Ou ele já desistiu também. Às vezes ele entra ali, morre algumas vezes e acaba desistindo, fica com raiva. É, loot mesmo não tem não. Vai tomar só uma na rabiró. Tome. Morreu igual bosta. Vai acordar na praia também. Nem cama ele tinha ali, meu Deus do céu. Ei, Platina, só prejuízo. Acabei montando o jarvão aqui à toa, né, tropa. Mas enfim, vamos lá. Peguei nossa luz de tudo cá. Tem um jarvãozinho aqui na frente também, onde eu vou raidar. Esse jarvãozinho pequeno, galera. Aqui no gelo eu raido tudo, por quê, tropa? Como eu falei pra vocês, os caras tem as bases de clãs, às vezes, longe daqui. Ó, tá até uma porta faltando. Acho que com essas munições dá pra mim raidar, galera. Só acho que a arma vai quebrar, né. Que essa arma agora aqui já tá uma bosta. Bom, mas eu tenho um negócio de restaurar ali no jarvãozinho que eu fiz pra raidar. Eu vou lá e restaurar a arma e volto. Cuidado com a gente que eu tenho certo. É, a munição vai dar. Só a arma mesmo que vai quebrar, galera. Mas a munição vai dar pra raidar de boa. Ó, a arma quebrou. Se eu restaurar ali rapidinho, já volto. Tá, vamos terminar. Beleza, quebrou-se. Aí, acelera. Ih, não tem nada aqui dentro também. Eu só prejuízo mesmo. É, hoje foi o dia do prejuízo, galera. Não adianta. Olha isso. Ei, o pai amado, vambora aqui, galera. Vambora que já tá ficando feio demais esse negócio aqui. Bom, galera, mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Amanhã, na parte da manhã, eu trago vídeo pra vocês de leste aí, tá bom? Então se inscreve no canal. Valeu e fui!